Interrompemos nossa programação para exibição da propaganda eleitoral gratuita. Em instantes voltaremos com a nossa programação normal. Nós precisamos realmente corresponder com essa missão e tarefa que ele está nos dando. É para nós não vermos o Brasil sofrer o que a Venezuela sofre, o que Cuba passa, o que o Chile está passando. Nós precisamos unir esse país cristão para a gente evitar com que esses males que nós já vimos e não queremos que isso se repita aqui. Agora é a vez de Soraya presidente. Soraya Deixa eu te contar uma história. Você sabia que 23% da população brasileira são jovens entre 15 e 29 anos? Isso significa que são mais de 47 milhões de pessoas que não aceitam mais viver num país bagunçado, corrupto e desigual. E é impossível mudar essa realidade sem conversar com essa turma. Tenho interesse na política futuramente, só que não acredito. Tem gente boa em qualquer lugar e eu tinha pavor de político. Não tem como fazer nada num país ou num lugar fora da política. Não tem. Chegou um momento que me convidaram. Você vai disputar a eleição. Porque pelo menos você vai ter mais voz. Eu só fui aparecendo as pesquisas na semana da eleição em quinto lugar. Onde que vai essa doida? No domingo eu estava eleita. Eu que estou na periferia pago muito mais imposto do que o rico que mora. Verdade. Então a gente está falando de um Brasil desigual. Imposto tem que pagar? Tem. Eu concordo. Eu preciso ajudar meu país a crescer. Só que se tem outra pessoa que ela tem condição de pagar mais, joga nela, gente. É isso aí. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. É isso. Qual é o seu sonho? Um país com educação, com saúde. Tem para a pessoa ajudar a transformar a educação. Ai, que legal. Transformar a juventude da periferia e qualificar para ela ter um emprego e ter um futuro. Um país de verdade tem que dar condições para os jovens realizarem seus sonhos. Para que possam fazer escolhas com liberdade e de acordo com as suas vocações. Chega dessa conversinha de que o Brasil é o país do futuro. Nós não temos mais tempo a perder. Temos que ser o país do hoje, do já, agora. 44 Soraya Pessoal, a nossa campanha está crescendo. E a cada dia, mais e mais pessoas querem saber como é que o imposto só pode revolucionar a sua vida. Mas aqui não dá tempo. Então anota aí. SorayaPresidente.com.br Soraya com Y, hein? Me responda sinceramente. Se você pudesse escolher entre o melhor médico ou o menos pior para a sua família. Entre a melhor escola ou a menos pior para os seus filhos. Qual você escolheria? Nessas eleições, você pode escolher. Acesse agora mesmo as nossas redes. E vamos juntos construir um novo Brasil, livre do menos pior. Vai de 30. Agora é 30, vai. Felipe Presidente. Esse é o Brasil da esperança. O Brasil que não quer armas nem violência. O Brasil que luta por dias melhores. Que espalha e recebe amor. O Brasil da educação para todos. Da saúde para todos. Da oportunidade para todos. Porque todos merecem ser felizes. Esse Brasil está em cada canto. Está em você também. O Brasil que cansou do ódio. Esse Brasil é maioria. E vai voltar a ser de todos os brasileiros. Eu queria que você, meu companheiro e companheira, que estão aí sentada no sofá, conversando comigo, eu queria que vocês compreendam o seguinte. O Brasil não tem essa cultura. O Brasil não tinha essa cultura de pregação do ódio. Você tinha os partidos que divergiam. Você tinha os partidos que brigavam. Ou seja, você substituiu a alegria da política, a alegria da divergência, a alegria do debate pelo ódio. Não é assim a política. A política, na verdade, ela é um debate de ideias. Você defende as suas ideias. Se você ganhar, você vai governar com as suas ideias. Colocar em prática o seu programa de governo. Agora aqui no Brasil foi transformado em ódio. O discurso de ódio não contribui em nada, né? Tem que ter um pouco mais de amor. Porque o governo não está muito dividido. Está tendo muita briga. Espero que com o Lula o Brasil se una mais. Eu sou uma pessoa que tenho 76 anos de idade. Já vivi tudo que um poderia viver na vida. Eu não tenho espaço para ódio. Eu não tenho espaço para vingança. Eu não tenho espaço para não acreditar que o amanhã vai ser melhor. A vida, ela tem que ser feita de alegria, de esperança. E os teus gestos têm que ser para isso. Lula tem propostas para todos os brasileiros. Com o salário mínimo forte, teremos reajuste sempre acima da inflação. O Empreende Brasil vai facilitar o crédito ao micro e pequeno empreendedor. Com o programa Médicos Especialistas, Lula vai acelerar o atendimento pelo SUS em todo o Brasil. O Mais Universidade vai ampliar o acesso dos jovens a um curso superior. E com o Desenrola Brasil vai dar para renegociar dívidas com juros baixos para limpar o nome no SPC e Serasa. O Lula foi o que consertou esse país aqui em oito anos. Foi o melhor da história, indiscutivelmente. O Brasil vai voltar a ser o que era antes. O único presidente que tem condições para isso é o Lula, sem dúvida. Na hora que você ganha as eleições, você precisa chamar todo mundo e falar Gente, agora é o seguinte, agora o Brasil é de todos. Nós vamos governar para todo mundo. Você não precisa gostar de mim, mas você vai ser tratado com o respeito que eu trato aquele que me aplaude. Porque esse é o papel do presidente, é o papel do maestro. É o papel da pessoa que tem grandeza de ser humilde diante, inclusive, dos seus adversários. Vou botar Lula e Alckminis. Vai ser uma parceria boa, né? Com certeza vai ajudar e muito. Então a gente tem que se unir para ir em frente. E com certeza será um governo de todos e para todos. É esse país que eu queria convidar você, companheiro e companheira, a ajudar a construir. Sabe, não brigue com a sua família, não brigue com o seu filho. A gente não pode fazer da eleição uma guerra. A eleição, a gente, sabe, não coloca na U no ordem, a gente coloca o amor e a esperança quando a gente vota. Faça isso que você vai ver como a sua vida vai melhorar. Lula lá! As mulheres brasileiras fomos sempre eco. Chegou a hora de sermos vós. Fomos sempre coadjuvantes. Chegou a hora de sermos protagonistas na nossa própria história. Ao lado dos homens. De forma diferente, porque é o diferente que se soma na grandeza. Porque eu fui a primeira mulher candidata à presidência do Senado em 198 anos de história do Senado Federal. A mulher precisa ter o espaço que ela merece na sociedade brasileira. Se eu virar presidente, o primeiro projeto que eu vou pedir para pautar na Câmara dos Deputados é a igualdade salarial entre homens e mulheres. A mulher ganha 20% menos que um homem. Ela é uma mulher, isso é importante, mas ela é uma grande mulher, isso é mais importante ainda. O meu ministério terá paridade de mulheres e homens terá negros. Mas não terá ninguém envolvido em escândalo de corrupção, mesmo que seja do meu partido. Ela me deu esperança de um novo mundo. É uma luta constante e a mulher se forja nessa luta. Porque nós sabemos que tudo vai ser mais difícil para nós. Porque eu represento 53% da população brasileira, que são as mulheres. Ela como mãe, como mulher, ela sabe os problemas que a gente tem, né? E eu vi ali uma mulher falando, não se intimidava diante daqueles homens. Então eu quero dizer, para o presidente da república, nem é para o candidato, que fabrica fake news e que fala em verdades. Eu não tenho medo de você e nem dos seus ministros. Desde quando eu ouvi essa mulher na televisão, eu falei, esse meu voto é da Simone. E a mulher tem que ser respeitada. E ela vem passando isso para a gente. O Brasil que verdadeiramente precisa mudar, precisa da sensibilidade e da alma das mulheres brasileiras. E eu conclamo todas vocês a se somar conosco. E assim, juntos e juntas, que nós vamos mudar o Brasil de verdade. Que ridículo. Imagina se fosse a mãe dele, a irmã dele. Eu acho que o Lula não deveria nem ter saído da cadeia. Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. Em sua posse, Bolsonaro protagonizou uma das mais belas cenas de valorização da mulher. Quebrando todos os protocolos, foi Michele quem primeiro falou à nação. Um gesto claro de respeito às mulheres e da importância de sua companheira naquele momento tão especial para o país. Nenhum presidente havia feito isso antes. O cidadão brasileiro quer um país em que sejamos todos respeitados. Quando ele exalta a esposa dele, ele exalta as mulheres desse país. Ele mostra a importância de cada mulher aqui dentro de um lar. Mesmo com esse jeitão dele, ele faz muito pelas mulheres. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, o Brasil viveu uma crise moral e econômica. E logo no início, já acreditou na força e no talento das mulheres. Bolsonaro fez questão de registrar no nome das mulheres os títulos de terra. Fez o mesmo com mais de um milhão de casas em treves. Aí que recentemente, né, que eu consegui conquistar o seu da casa própria. Uma coisa que é garantido. Porque eu falo, isso aqui é meu, isso aqui ninguém pode me tomar. Há 20 anos, né, eu vivo esperando pela essa oportunidade de pegar o título da minha terra, né. Hoje eu sou a proprietária, né. A lei que garante a dignidade das vítimas de violência e a lei que torna crime à violência psicológica são apenas duas das mais de 70 leis em defesa das mulheres no governo Bolsonaro. Se para alguns, parece estranho que o Jair tenha feito tanta coisa para a proteção das mulheres, é porque não conhece o presidente. A gente sabe que muita coisa ainda precisa ser feita. E Bolsonaro vai fazer. Bolsonaro vai ampliar a rede de proteção às mulheres em todos os estados. Vai implantar creches no contraturno para que as mães possam completar sua jornada de trabalho com segurança. Não é com discurso que o Jair demonstra respeito pelas mulheres. É com realizações. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Qual é a sua maior dor como brasileira e como mãe de família? Minha maior dor é quando eu acordava de manhã e o filho me pedia um pão e eu tudo era. Você já conhece o meu projeto de renda mínima, Eduardo Suplicy. Agora eu e minha equipe demos um passo adiante. Criamos o programa Renda Digna. Ele vai garantir o renda mínima de mil reais por família e sempre ganhos reais do salário mínimo. Com reajustes acima da inflação, além de prever a geração de 5 milhões de empregos. Com esses três braços, o programa Renda Digna será o mais amplo da história brasileira. Esse programa completo e ao vivo vai ser transmitido a partir das 20h45 na cirotv.com.br. Acesse e descubra um novo jeito de ver e debater política. O menor caminho entre a incerteza e a esperança é o investimento nas pessoas. Só com inclusão produtiva e igualdade de oportunidades, abriremos as portas da dignidade. Vote em quem te representa. Vota o seu Moreira. 15-0-0. Sou Ayrton Souza, estou vereador em Canoas. No Congresso, lutarei pela família tradicional, pelas crianças, pelo direito à vida, contra as drogas, pela liberdade religiosa. Deputado Federal, Ayrton Souza, 15-90. Olá, sou Lourdes Sprenger, primeira vereadora eleita pela causa animal no Estado. Destinei 2 milhões para ajudar os animais e muito mais. Conto com teu apoio para chegar ao Congresso. Protetora Federal da Causa Animal, vote 15-80. Olá, sou Janice Leal para a deputada Federal, número 15-51. Vote nos deputados do União Brasil. O diálogo, o respeito e a boa política nunca fizeram tanta falta como agora. Quero dar a minha contribuição em Brasília, agora ainda mais experiente depois de dois mandatos vitoriosos como prefeito de Porto Alegre, que deixaram legados que hoje a cidade e o Rio Grande colam. Agora é Fortunati, deputado Federal, 4456. Sou Daiana Luz, não busco dinheiro na política. Meu compromisso público é doar 50% do meu salário. Sou diretora da Expo Baixos, quero ser a tua representante e defender o automobilismo como esporte, cultura e lazer. E vou lutar pela igualdade de direito às mulheres. Deputada Federal, é Daiana Luz, 44-11. Para deputado Federal, vote Douglas, o maestro pifador, 44-10. Pelo porte de armas para o cidadão de bem, vote para deputado Federal, Coronel Malabarba, 44-00. Para deputado estadual, vote Rui Irigaray Bolsonaro, 44-1000. Deputada Federal, Déia Pinheiro, vote 44-45. Quero lutar por mais empregos, melhorar o nosso ensino e reduzir os impostos. Junto contigo, vamos pavimentar um futuro melhor para todos. Vote Busato, 44-44. Natural de Alvorada, campeão mundial de jiu-jitsu. Minha missão é transformar o futuro do nosso estado através da inclusão social de crianças no esporte. Com disciplina, respeito e educação, Nato Verlang, 44-99. Escuto e respeito o povo. Trabalho com fé e verdade. Para o campo e para a cidade. Deputada Federal, Glória Menegoto, 4-4-8-8. Elvis não morreu, vote 4-4-7-4. O Rio Grande do Sul é dividido em dois, a metade rica e a metade sul, onde faltam oportunidades e empregos. E um deputado para lutar por todos nós. Cristiano Silva, 44-40. Do litoral ao rincão, Miraci. Deputada Federal, 44-20. Vote Bárbara Tuvan, 20-24. Pela direita, vote Canhotinho, 20-01. Pela segurança, vote José Ramos para a deputada Federal, 20-90. Vote nos candidatos a deputado Federal do PTB. Para a deputada Federal, vote o ex-14-03. Gold, candidato a deputado Federal, número 14-38. Para a deputada Federal, vote professora Nadir, 14-90. É 11. Na Câmara dos Deputados, quer o governo fiscalizar, propor novas leis e outras aprovar. É hora de mudar, acreditar e ter fé. É 11-88, Maria Xavier. É 11. Deus, pátria, família, orgulho de ser gaúcho. Moraes, Fortaleza, 11-4-7. É 11. Em Brasília, serei voz ativa por projetos para esteia e região metropolitana. Julisa, 11-77. É 11. Laércio Tadeu, candidato a deputado Federal. Meu número é 11-56. É 11. Representatividade do Vale ao Litoral. É 11-55, Patrícia Beck, deputada Federal. É 11. Sou Marcos Peixoto, candidato a deputado Federal. Vote 11-45. É 11. A saúde dos gaúchos em boas mãos. Vote Dr. Marcos 11-00. É 11. Para o Brasil continuar sendo um país livre. Capitão Nascimento, deputado Federal. 11-26. PSP. Na Assembleia, em apenas um mandato, conseguimos muitas conquistas para os setores produtivos. Mas o Rio Grande tem pressa. No Congresso Nacional, precisamos ampliar a voz dos gaúchos, que geram renda e emprego. Vote. Deputado Federal, dá o CISO 40-40. Sou Beatriz Souza, primeira candidata a deputada Federal pela região da campanha. Sou protetora dos animais há mais de 40 anos. Preciso do teu voto para defender os animais, as mulheres e a melhoria da infraestrutura dos municípios. Conto contigo. Vote 4001. Vote 40-10. Malu, porque a mãe está on. Desenvolvimento econômico, saúde e educação. Ana Patela, 40-41. PSP. Candidatos a deputados federais do Republicano. Juntos na luta contra o câncer. Tom Gomes, seu deputado Federal, 10-05. Márcio Feijó, caminhoneiro, número 10-50. Tamo junto e tamo agarrado. Luciano Caspice, canalista. A cura para a insanidade da política é 1.002 para deputado federal. Pastor Zé Ascosta, candidato a deputado federal, 10-7-7. Deus te abençoe. Política de verdade é para quem mais precisa. Cláudia Santos, deputada federal, 10-03. Quando eu acolho, transformo vida. Gisele Consuelo, deputada federal, 10-70. Amor pelo esporte. Para a deputada federal, professora Ana Valisca, 10-21. A esquerda já me chamou de Capita do Mato. Vote 30-70, Samela Monteiro, para a candidata a deputada federal, para que isso nunca mais ocorra. Eu não quero viver em outro país. Eu quero viver em outro Brasil. Coragem e coerência a favor do Brasil. Marcelo Van Raten, 30-30. Sou advogada e decidi usar o meu conhecimento para mudar a política. Deputada federal, Angélica Menegas, 45-46. Porque toda mulher é capaz. A polarização tira o foco dos reais problemas da sociedade. O Brasil precisa de gestão inteligente. Eu sou Luana Pasquete, 45-95. Quero ser a voz de quem vive o câncer. Tenho como prioridade zerar a fila do SUS e fazer valer os direitos dos pacientes. A nossa caminhada começa agora. Se você deseja mudança, como eu, deputada federal, Rose Strázulas, 45-35. Para transformar e avançar, vote de cela Freitas, 4578. Sou oficial de justiça e sei como está a vida do gaúcho. Pagamos demais para o Brasil e falta para a educação, saúde e estrutura. Luiz Jacomini, 2645. Mudança na cara e na coragem. Pessoal. Por o Rio Grande do Sul de sonhos e lutas, Paloma Daut, 50-51. Em defesa do SUS e da causa animal, Lúcia Luz, 50-11. Pela educação, pelas mulheres, Libia Aquino, 50-02. Vida digna e direitos já. Para a federal, professor Eduardo Pental, 50-66. Tenente Diógenes, nossa luta é do bem contra o mal. Em defesa da família, liberdade e nossas tradições. Bolsonaro Mix, 22-27. O teu voto é o primeiro passo para desenvolver a região central e metade sul. Pela liberdade, pela verdade, pela família, para deputado federal, escolha a Falc. Pátria, liberdade e democracia. Uma nação livre do socialismo. Educação e segurança pública. Penas severas para a delinquência. Doutor Gabriel, 22-75. Pelo Estatuto da Segurança Privada, pelo piso salarial dos vigilantes, prevenção de perdas de serviços gerais. Sou gestor de segurança e eu me importo. Mauro Almeida, 22-05. Para deputado federal, Adriano Manão, 77-18. Bibiana Bueno, 77-87. Nicolas Xavier, 77-27. Divina, 77-97. Jefferson Diego, 7777. Cresce pública até as 23 horas. Correção do IR. Vote Doutor Alamel, 77-12. Aqui é o Lazio Martins. Sou candidato a deputado federal. Meu número é o 1901. Está na hora de quem tem a missão de salvar e proteger, também defender você. Bombeiro França, 193-0. Política se faz com atitude. Vamos escrever uma nova história em defesa da família. João Rodrigues, 19-33. Vote Robinho Sá, 19-10. Vamos de 12! Para deputado federal, vote numa candidata ou candidato do PDT. Brasil, um país tão rico. Como pode existir tanta miséria? Vote 1242, Tatiana Garcia, deputada federal. Vote 1200, Afonso Mota, deputado federal. Trabalho e presença em todo o estado. Representatividade negra e religiosa. Flávio Duarte e o Yarzabal, 1207. Ciro e Vieira. Professor Lauri Bernardes. Brizolista, trabalhista há mais de 50 anos. Meu número é minha idade, 12,70. Professora Lavina, 12,50. O Rio Grande precisa de gente do Congresso que trabalhe com o coração. Vote nos deputados e deputadas federais do PT. Alexandre Lindemeyer, 13,11. Bongás, 13,20. Maria do Rosário, 13,70. Sou do time do Lula, do Olívio e do Edgar Preto. Paulo Pimenta, 13,07. Conto com o teu voto e com o teu apoio. Meus amigos e minhas amigas, vote nos deputados e deputadas que vão ajudar a reconstruir o Brasil. Igualdade se constrói de mãos dadas. Vamos juntos com Lula, Olívio e Edgar e Frison, 13,30. Anacleto Zanella, 13,40. Vera Tita, 13,88. Para o Vale dos Sinos bater no coração do Lula, Nestor Schwerdner, 13,67. Vânia Gondenberg, 43,33. Eu sou a Manuela e a Dayana é minha candidata a deputada federal. Sou a cara da luta. Sou Dayana, 65,65. Sou a Cismelo, quero ser o representante dos trabalhadores em Brasília. Vote a Cismelo, 65,10. Gaúchas e gaúchos, sou Nereu Crispim, seu deputado federal. Tenho compromisso com soluções para o Brasil de hoje e coragem de fazer o certo. 55,77, juntos com o Eduardo Leite. Pelo esporte, cultura e lazer. Para a deputada federal, Drica 55,68. Olá, sou André Pacheco, candidato a deputado federal. Vote 55,51. Sou Brasil Oliveira, vereador que acabou com as carroças e o comércio de animais. Pelo fim da crueldade animal, deputado federal, 55,20, Brasil. Olá, sou Paulo Silva, 55,75. Seu candidato a deputado federal. Um forte abraço. Tenho propósito para educação e inclusão. Amaral Negrito, 55,46, deputado federal. Mulher, estou aqui para te representar. Sou Renata Menger, 55,13. Sua família em primeiro lugar. Pastor Maicon Bandeira, 55,88. Entrei na política para brigar. Brigar por você, Silvana Machado, 55,65. Alô, Terezinha, deputada federal, 55,67.